Música Sobre a cruz morreste para me salvar Tudo padecesse para me salvar O que é isso, Luther? Parece um fogão O que está acontecendo? Cuidado agora Nossa, quem apagou a luz? Estamos acabados, Pelfry Parece que o velho Scratch nos comeu Como a gente pode estar dentro do Scratch? Se a parte de fora dele está logo ali Mas eu acho que é melhor nós Corre Oh, Belfry, nós estamos acabados Ora, ora, o que temos aqui? É o teu! O fogão comeu ele? Gostam da minha fantasia? É para minha lição em armadura de Deus A Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo Procurando alguém para devorar Bem como o velho Scratch ali A Bíblia nos diz para vestir a armadura de Deus completa Não uma armadura como esta, balde velho de porcas e parafusos Mas uma armadura espiritual que nos manterá seguros contra os ataques do mal Armadura que é essencial para nossa vida cristã Quem dera nós tivéssemos algo como aquela armadura, Luther? Quem dera nós tivéssemos um Doberman Nós sabemos que usar o equipamento apropriado em esportes é essencial, não sabemos? Imagine um jogador de tênis tentando enfrentar uma linha de defesa da Enertown Imagine um paraquedista que se esquece de usar apenas uma peça vital de equipamento Imagine um saltador em altura esquecendo sua vara Oh, esses são exemplos bobos do esporte Mas lutar com o inimigo de nossas almas não é um jogo Especialmente se nós não estivermos vestindo a armadura completa de Deus O que é a armadura completa de Deus, você pergunta? Vamos dar uma olhada Quando o apóstolo Paulo foi prisioneiro em Roma, ele escreveu uma carta para a igreja em Éfeso Na carta, ele descreveu quão abençoados os cristãos são por causa do que Cristo fez por eles E tê-los encorajado a seguirem sua fé e a viver vidas santificadas Ele escreveu que havia uma batalha feroz que cristãos teriam que lutar A batalha não seria lutada contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal Paulo escreveu que cristãos deveriam vestir a armadura completa de Deus A fim de saírem vistoriosos desta batalha Provavelmente ele teve a ideia da armadura observando os soldados romanos que o estavam vigiando A primeira peça da armadura era um largo cinto de couro O cinto é a peça base da armadura de um soldado Paulo chamou a isto o cinto da verdade Jesus é aquela verdade Ele é o único caminho para Deus e sem ele não haveria esperança Ele é a pedra fundamental da nossa salvação A base da nossa fé cristã A próxima peça da armadura era a curaça Ela é encaixada e segura pelo cinto E protegia os órgãos vitais dos soldados Paulo chamou a ela a couraça da justiça Porque a pessoa de fé está completamente protegida na justiça de Cristo Contra todas as acusações do diabo O exército romano era conhecido por cobrir grandes distâncias em terreno irregular Isto era porque seus soldados usavam botas que protegiam seus tornozelos e pés E por causa de suas botas eles eram capazes de se manterem firmes contra o inimigo Paulo escreveu que cristãos deveriam estar preparados para levar o evangelho da paz para o mundo inteiro Independente dos obstáculos O diabo tentaria impedir-los Mas com um passo firme eles seriam capazes de enfrentar seus truques e ataques O escudo romano era grande o suficiente para cobrir o corpo inteiro de um soldado Ele era feito de painéis de madeira que eram colados juntos e cobertos com couro Antes de ir para a batalha o soldado ensopava seu escudo com água Para que ele pudesse extinguir as flechas de fogo do inimigo Paulo escreveu que o escudo era como nossa fé em Cristo Nossa fé nos protegerá contra todas as flechas de fogo que o inimigo atire em nós O capacete era um símbolo da autoridade romana e protegia os soldados contra ferimentos No entendimento de Paulo o capacete romano era um símbolo da salvação cristã Os cristãos confiam que Deus irá protegê-los e preservá-los não importa quão furiosa seja a batalha Nossa salvação está garantida por causa da fidelidade de Deus e nada pode nos separar do amor de Cristo A espada romana era curta desenhada para o combate um contra um É a única peça da armadura que pode ser usada tanto defensivamente quanto ofensivamente Paulo a chamou de espada do espírito que é a palavra de Deus Jesus mencionou a Bíblia quando ele foi tentado pelo diabo no deserto E o diabo não pôde lutar contra ele Finalmente Paulo escreveu que cristãos deveriam orar um pelos outros É a oração que mantém os cristãos em constante comunicação com Deus Que nos protege e nos mantém através de todas as provações e tentações Viu só? O apóstolo Paulo entendia as armações do diabo muito bem Ele também sabia que para resistir contra qualquer ataque espiritual Nós devemos estar completamente vestidos com a armadura de Deus Se formos descuidados ou duvidarmos O diabo vai mesmo é nos derrubar Eu digo Eu não acho que o velho Scratch vai nos incomodar por um tempo Ei Belfry É, ele foi atingido pelo escudo da fé É melhor termos o fora antes que a gente tome o cinto da verdade Acho que eu preciso de um abridor de latas O velho Scratch não vai conseguir nos comer agora, vai Luther? Eu acho que ele está muito ocupado rindo de nós Eu acho que ele está muito perto de nós Mas a gente significa que o velho de Deus Conheciona o velho de Deus Eu acho que ele está muito forte Eu acho que ele está muito bem Eu acho que ele está muito bem O velho de Deus Eu quero ver, eu acho que ele está muito bem Legenda Adriana Zanotto